Eu tenho a impressão que nós estamos colocados diante de um grande desafio. O desafio que eu tenho sentido é o seguinte, para todas as igrejas, até onde o nosso discurso religioso atinge realmente o modo de viver das pessoas. Eu acho que ou a gente fala muito difícil, a nossa linguagem não penetra. E é bom situar essa questão, nós estamos aí com as eleições, mas é bom a gente situar pegando desde o golpe. O golpe que tirou a presidenta legitimamente eleita pela população. Então a gente percebeu ali no dia da votação, muitos votando em nome de Deus. O candidato ia lá e votava a favor do impeachment, que era uma injustiça imensa, e ele falava que votava em nome da família e em nome de Deus. Em nome da pátria, da família e de Deus. Eu acho que essa trilogia é sempre complicada, pátria, família e Deus. São três coisas, é bastante complicado. Você veja que o nosso discurso não penetra. Na nossa base da igreja, tem muitos cristãos votando em quem defende tortura. Não percebe que ele é seguidor de uma pessoa que foi torturada. Jesus Cristo. Então, ele se diz seguidor de um que foi assassinado, torturado, e agora vota a favor da tortura. Então, você percebe que a cruz, como símbolo cristão, perdeu seu efeito. O pessoal não percebe que a cruz é um símbolo de tortura e agora vota num que defende tortura. É uma contradição generalizada. Uma outra coisa impressionante que o nosso discurso não cola, não pega. A igreja católica, por exemplo, tradicionalmente fala em defesa da família, em defesa... Qual família? Que família que a gente defende? Por exemplo, um dos candidatos está no seu terceiro casamento e numa revista de grande circulação nacional, a segunda esposa denunciou que foi ameaçada de tortura, de morte por ele. O outro candidato está há mais de 30 anos bem casado com uma só mulher. E, no entanto, o pessoal que vota em defesa da família, vota naquele que não soube nunca honrar direito a sua família. Essas contradições, quer dizer, você segue um torturado e vota num que defende tortura. Defende a família e vota num outro que não deu conta de viver bem aquilo que ele chama de família tradicional. Essas contradições mostram para nós que o nosso discurso religioso, discurso de fé, discurso cristão, não consegue penetrar esse mundo simbólico de imagens. E que o nosso povo comunga de manhã na mesa de alguém que foi torturado e depois sai dali e vai direto para a urna votar num que defende a tortura. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de defesos inocentes. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente.